Quando eu era trabalhador Ela não me dava bola Agora que eu virei bandido Ela quer me dar xoxada Vai no pau de maloca Se maloca vai no pau de maloca Descendo com a xota no pau de maloca Se maloca vai no pau de maloca Essa filha da puta no pau de maloca Se maloca vai no pau de maloca Descendo com a xota no pau de maloca Se maloca vai no pau de maloca Essa filha da puta Ela quer se envolver Os amiga que da hora Os amigo da pizza Que hoje te dá capiraca Vai no pau de maloca Se maloca vai no pau de maloca Descendo com a... Vai no pau... Se o maloca vai no pau de maloca descendoa com a chata no pau de maloca Não tem marroca vai no pau de maloca Galaxy vira da puta não pode maloca De maloca vai no pau de maloca descendoa com a chata vai no pau Vai no pau de maloca – Vem – euôno pau… Já foi essa pila da puta DJ D, DJ DJ Vladimir – These suspected Quando eu era trabalhador, ela não me dava bola Agora que eu virei bandido, ela quer me dar Xoxada, vai no pau de maloca De maloca, vai no pau de maloca Descendo com a xota no pau de maloca De maloca, vai no pau de maloca Essa filha da puta, não pode maloca De maloca, vai no pau de maloca Descendo com a xota no pau de maloca De maloca, vai no pau de maloca Essa filha da puta, ela quer se mover Os amigos aqui da hora Os amigos da pizza Que hoje te dica a piraca Vai no pau de maloca De maloca, vai no pau de maloca Descendo com a xota no pau de maloca Vai no pau, vai no pau, vai no pau, vai no pau, vai no pau Vai no pau de maloca De maloca, vai no pau de maloca Descendo com a xota no pau de maloca De maloca, vando pau, de maloca, essa pira da puta, não pode malocar De maloca, vando pau, de maloca, descendo a coxeta, vando pau Vando, vando pau, vem, vando pau, já foi essa pira da puta DJ DJ, DJ, GM e o CK Daquele pique Daquele pique